VOLTA DE APRESENTAÇÃO VOLTA DE APRESENTAÇÃO VOLTA DE APRESENTAÇÃO Ó... Isso foi o café, você vai ver a largada Os caras têm um minuto pra se resolver Olha aí! Nossa! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! É que anda! É que anda! Uhul! 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 Ponta de apresentação do grande prêmio do Brasil! 25 de novembro de 2012! O bicho vai pegar aí! Motores de rota! Impressionante! Estão tirando!